Olá, homeopatas, tudo bem? Hoje, aqui na Confraria da Leitura Homeopática, nós vamos falar sobre o livro A Sensação em Homeopatia, do Rajan Sankaran. Como homeopata contemporâneo, o Rajan, ele contextualiza nesse livro os sistemas de reino, os sistemas de nível de experiência e o espectro miasmático, contemplando 10 miasmas. Inclusive, no livro, tem um quadro resumo com os aspectos a serem observados em cada um desses miasmas, que vão trazer as sensações relacionadas a estes miasmas, tá? Ele vai nomear o miasma agudo, tifóide, tínia, malárico, leproso e ainda os que a gente já conhece, psora, cicose, cifilínico, cancerinismo e tuberculinismo. Sobre os sistemas de reino, de forma muito, muito resumida, tá? Pois o tema é abordado de forma bastante profunda nesse livro, ele destaca as diferentes formas para a gente poder identificar as reações conforme o tipo de personalidade, seguindo como, por exemplo, os de origem animal, tendo como característica a busca pela sobrevivência. Já os de origem vegetal, tem a sensibilidade como palavra, enquanto que os de origem mineral podem falar em estrutura. Isso eu tô resumindo muito, 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 tá? Porque, afinal, esse vídeo tem como propósito só instigar você o desejo da leitura do livro que eu tô indicando. Os sistemas de nível de experiência trazem toda uma profundidade que a técnica homeopática pode percorrer nas pessoas. São os níveis de percepção, a forma como a pessoa olha pra si e pra própria vida, sendo que ele vai descrever em sete tipos. Nome, fato, sentimento, ilusão, sensação, energia e blank. Ainda no livro, a gente consegue ver a narração de vários casos clínicos, como ele se adequa da questão da terapêutica em cada um deles. Mas eu quero ressaltar que quem lê esse livro necessariamente precisa ler o livro A Sinergia em Homeopatia, também de Sankaran. Pois nele, ele vai destacar que todo homeopata deve ter em sua estrutura, né, a sua estrutura de conhecimento balizada pela homeopatia clássica de Hahnemann, antes mesmo dos estudos dos homeopatas contemporâneos. E que a sinergia entre esses estudos e os conhecimentos são como dois trilhos paralelos de uma ferrovia, que quando usados juntos, pode-se obter os melhores resultados. Então hoje, eu acabei dando pra vocês duas dicas de livro pra quem já estudou e já se fundamentou dentro dos livros clássicos da homeopatia, como por exemplo, Organon, Doenças Crônicas, Filosofia Homeopática. Assim, a sua próxima etapa é estudar a homeopatia contemporânea. Certinho? E mais uma vez, eu tô aqui agradecendo a você por estar acompanhando, né, o meu trabalho e aproveito pra te pedir um favorzinho. Qual o livro que você gostaria que eu falasse na próxima fase da confraria da leitura homeopática? Coloca aqui, ó, nos comentários que o livro mais pedido vai ser falado. Um beijo e até! Tchau, tchau!